Boa tarde, seja muito bem-vindo aos Alites desta semana, aqui na Newman. A Finlândia e a Suécia concluíram as negociações para se tornarem membros da NATO. Os 30 embaixadores já assinaram os protocolos de adesão dos dois países, que terão de ser retificados por cada um dos membros da Aliança. Martim tem 9 anos e trouxe duas medalhas de ouro nas categorias de sol contemporâneo e acrodance para Portugal. A Dance World Cup é uma das maiores competições de dança do mundo, mas isso não intimidou Martim na hora de trazer o ouro para casa. Os concertos à luz das velas estão de volta ao Hilton Vila Moura. É já no dia 30 de julho que o hotel recebe duas sessões, uma com os êxitos dos Queen e a outra com os temas inconfundíveis dos filmes Guerra das Estrelas, Madagáscar, Piratas das Caraíbas, entre muitos outros. Gosta de reagir às mensagens do WhatsApp? A funcionalidade vai ter agora uma nova atualização. A aplicação vai permitir que os utilizadores reajam com qualquer emoji que tenham à disposição. Sem um jantar especial a dois com os amigos ou família, a enóloga da Newman, Cecília Pereira, sugere 4 vinhos para 4 ocasiões ou então para harmonizar com diferentes pratos. Terminamos assim os highlights. Já sabe que para a semana estamos de volta. Até lá, mantenha-se atualizado em newman.pt. Inês Lourinho na imagem, Maria Ana Tojo, para Newman. Este programa teve o patrocínio de Restaurante do Mirador.